E depois de mais de um mês de tempo seco, voltou a chover hoje na capital paulista. Amanhã o dia vai ser de chuva e baixas temperaturas em diversas regiões do país. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O volume de chuva aumenta em todo o Brasil nesta sexta-feira. No sudeste, tempo nublado, com poucas aberturas de sol e chuva moderada em alguns pontos. A temperatura cai em toda a região. Já no norte e na maior parte do nordeste, são esperadas pancadas de chuva que podem ser fortes. E no sul, tempo nublado, frio e com chuviscos. A sexta-feira será ensolarada e sem chuva, apenas nesta faixa que vai do Mato Grosso até o noroeste de Minas, no interior do nordeste e também no Rio Grande do Sul. Máximas amanhã de 23 graus em Campo Grande e não passa de 17 em Curitiba. Em São Paulo, áreas de instabilidade predominam sobre todo o estado. O sol aparece e mais chove fraco a qualquer hora do dia. Já na região leste, que inclui a grande São Paulo, o litoral, o Vale do Paraíba e Campinas, predomínio de céu nublado, com chuvisco e queda de temperatura. Máxima de 19 graus em São José dos Campos. Amanhã, na capital, céu nublado, com chuva fraca o dia todo. Máxima de 20 graus. No sábado, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não chove. Máxima de 22. E no domingo, a nebulosidade diminui e o sol brilha com mais força. Máxima de 24. Máxima de 24.